O rapaz aqui foi agredido, estava no interior com a família. Jovem, por gentileza, só mostra aqui. Olha aqui, corte na cabeça. O rapaz rendeu você? Segurou você? Não, ele segurou, só que ele demorou muito. Aí quando demora muito, o cara fica desesperado. Agrediu você? Não, eles soltaram uma hora na entrada do quarto. Minha mãe e meu padrasto ficam para trás e meu sobrinho. Aí eu empurrei eles para os dois ficarem no quarto. Minha família conseguiu fugir. Mas Marcos, no rosto também dá agressão? Cara, não sei. Eu nem vi nada. Muito rápido. Tudo muito rápido. Aí o meu padrasto, eu pensei que eles estavam correndo. Quando vi o padrasto estava em cima dele. Quantos aqui na residência na hora? Dois. Mas quantos no total? Quantos? Da sua família? Da minha família, quatro. Quatro pessoas. Alguns objetos. Estava, olha só, alguns materiais no chão. O pessoal aqui tentou revirar algumas bolsas, algum documento. Ficou espalhado aqui no chão. Haja visto que eles não conseguiram levar praticamente nada. Olha, o Cícero que está aqui na hora da fuga. O pessoal saiu às pressas. Olha só. Foi encontrada aqui uma munição intacta. Ela foi encontrada aqui nas proximidades. O pessoal saiu na correria e encontrou essa munição aqui perdida no pátio aqui da residência da vítima. Nunca tentei enreder ladrão. Nunca, nunca, nunca. Ficou porque eu estava muito desesperado. Não sei o que eu não faria de novo. O Cícero está arrependido do que fez aí. Haja visto que ele pôs em risco a própria vida. Ele deixou o recado aí para a comunidade. Não revide para que você não possa passar pela situação que ele passou. Olha, a nossa equipe agora fazendo o trajeto novamente. Encontrou mais uma munição aqui no pátio da residência das vítimas. E já é a segunda munição que a nossa equipe registra nas proximidades aqui. Olha, as pressas, os elementos deixaram para trás aí o chinelo. E segundo informações populares, os dois fugiram em duas bicicletas. Mas ficaram apavorados e deixou uma das bicicletas aqui no meio da estrada. E o outro par de chinelo também foi deixado aqui após a ação dos mesmos no interior da residência. Onde causaram pânico e terror junto à família que reside no local.